E agora bom pessoal aqui fala o Ultimate e hoje trago-vos aqui um vídeo a falar dos nossos novos servidores como vocês já viram aí pelo título Pois é, nós temos mais servidores, vocês pediram-me bastante para abrir estes servidores que vocês vão ver aí E eu estou bastante feliz com o resultado Na altura que eu estou a gravar este vídeo ainda não está 100% completo porque estou a gravar isto de madrugada Vocês não conseguem mesmo, mas são 5h42 da manhã e basicamente na manhã do dia seguinte já vai estar tudo prontinho Portanto, o servidor da arena simplesmente mudou de IP, mudaram todos os servidores de IP mesmo que já existiam Simplesmente pelo facto de nós termos alojado agora o servidor numa máquina à parte Aliás a comunidade numa máquina à parte Todos os servers estão na mesma máquina Os IPs são muito mais fáceis de decorar, só muda basicamente a porta Um é 1, outro é 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente Prontos, aqui na arena está tudo exatamente igual A única coisa que mudou foi o IP que vai ficar aí tudo na descrição É só checarem a descrição para verem isto O surf, exatamente a mesma coisa pessoal Eu peço que vocês detectarem algum bug, alguma coisa assim de especial Que me digam porque é realmente importante aqui nesta parte Como nós alterámos, é sempre possível que tenha acontecido algumas merdiças mínimas E que são facilmente resolvidas Mas nós precisamos da vossa ajuda, como é óbvio Para conseguir detectar essas coisinhas pequenas Porque uma coisa é jogarem duas ou três pessoas, outra coisa é estar os servidores abertos E jogarem dezenas delas Mas a priori eu acredito que estes três primeiros estejam certos Aqui no servidor da WP sofreu bastantes mudanças Isto tem aqui uns bots, mas pronto Não há muito problema Quais é que foram as mudanças? Aliás, nem foi bastantes mudanças, foi só uma mudança Mas que implica muito Simplesmente o servidor a partir de agora é Only Lego Vocês gostam muito dos mapas de Lego, eu também gosto E vocês deram um wipe massivo nos mapas de Lego Portanto, simplesmente a partir de agora a WP vai ser todos os mapas são de Lego Tem alguns que não são aqueles que vocês estão habituados Tipo, tem um Crazy Jump Lego e um WP ainda de Lego e etc Que são bacanas, confiem em mim Mas que simplesmente são todos em Lego São todos em Lego e eu acho que fica bastante bonito E é bastante engraçado, também tem um servidor tipo Only Lego Mesmo que tenha mapas que não sejam só tipo este, só Lego 2, umas torres e caralho e etc Mas pronto, eu acho que este aqui também está Desculpem o voice crack Também está muito dentro da normalidade Não mudou assim nada extremamente Portanto, vocês já conhecem mais ou menos este servidor, já sabem como é que ele está Tem os Tracers também, vocês vão aqui à Shop Tem aqui os Tracers Este aqui só tem os Tracers, vocês compram Normal, ganham os vossos pontos Foram em VIP, ganham 10 vezes mais pontos Basicamente, como se um Zumbi ganham 1 e 2 pontos Quando Zumbi ganham tipo, pai, 12, 13, uma cena assim do género Depois começamos aqui pelo servidor Que é a grande novidade Antes mais nada, eu quero dizer que estes últimos 3 servidores já têm staff atribuída Portanto, escusam de se candidatarem a mods e etc Porque provavelmente já existe gente por esse cargo E basicamente, aqui serão os últimos servidores onde vão ser adicionados mais moderadores Porque já existem bastantes Ok, temos aqui o Surf Skill Ou como vocês quiserem chamar a isto O Surf Timer Como vocês quiserem chamar a isto É basicamente aquele surf em que vocês têm de... Estão aqui a chilar e tal normalmente E têm de fazer o melhor tempo Vocês chegam aqui à Store para ver umas coisas diferentes No Shop vocês têm skins, têm hats, têm mísques Os preços ainda não estão todos ajustados Mas pronto, como vocês veem custa 7 mil Tem ali o Hitler, a Helena, a Banana E tem pouquíssimos como vocês veem Mas provavelmente tem muitos mais, não se preocupe Mas isso não importa para agora para mostrar aqui na altura do vídeo Como eu disse, isto ainda não está tudo 100% Por isso é que eu falei que amanhã de manhã já irá até tudo aposto para a abertura Minha manhã à noite eu e o Neite vamos fazer uma live aqui no servidor Portanto, nos novos servidores Se calhar também vamos jogar um bocadinho nos que já existiam Mas, yeah Estou a perceber sempre o que eu estou querendo dizer Depois também têm aqui os trails As cenas dores normais Que eu neste caso já tenho, como vocês veem E o trail também já tem Mas depois Isto é transversal de todos os servidores Não se esqueçam pessoal Se vocês tiverem um tracer no servidor vão ter aqui também Sabem que aqui os tracers não são muito úteis Mas têm nem mesmo Depois têm aqui os hats Que têm bastantes, como vocês veem Estimem muitos Que também não vou pôr porque é indiferente E os preços também ainda não estão certos Portanto, não cheguei aqui E aí 600 vai dar barato? Não Vai ser um bocadinho mais caro que isto E depois vocês têm aqui os mísques Que são cenas tipo algo só Cenas mais trolls assim Cenas mínimas tipo só uma mascarazita Uma coisa assim Que também tem poucos E provavelmente também irá até mais De resto, este servidor eu gosto bastante Fora de brincadeiras Destes todos Aliás, destes todos que vão abrir Eu gosto bem de todos Portanto, seria estúpido estar a dizer Curtir a mais de um ou de outro Porque na realidade Eu gosto mesmo bastante De todos eles que vão abrir Basicamente, aqui neste servidor de Banyop Nós temos aqui também As mesmas cenas que nos outros Aqui na store Como vocês veem Provavelmente também é possível Que tenha depois os pets Que ainda não estão aqui Mas também vão ser adicionados Vocês também dêem feedback Coisas que gostassem Eu gosto muito de Banyop Vocês sabem que eu curto Mesmo bastante Banyop Este mapa é mesmo o QZ Gold O que é bem parecido Com o QZ Gold 1.6 Pelo menos o aspecto E o curto Banyop Vocês têm ali uma start zone Tem os CP menu Acho que é assim Exatamente Tem uma coisa para salvar Por exemplo Vocês se desfigam aqui e tal Aqui neste nem dá Porque este aqui é instantâneo Mas vocês teleportam-se Imagina que gravam aqui Caíram e tal Foram lá para trás Teleportam-se aqui Basta escrever em Ponto exclamação CP menu E abro-vos este menuzinho Para vocês guardarem As vossas localizações E isso Acho que é boé top E que Ajuda o pessoal Que não é assim tão bom E há mapas que são Tipo semicasia Que este aqui é o caso dele Se for igual ao anterior De 1.6 Tipo se isto for baseado Naquilo que eu estou a pensar Vai ser igual Vai ter uma parte de cat caseia E assim vocês podem guardar As vossas localizações E pronto Na base é tipo um Banyop Vocês têm de fazer também O vosso melhor tempo Entre aspas Tem ali um contador Conta a vossa velocidade Quantos jumps É que vocês já deram E obviamente Vai ver-se o pessoal Que é boia expert aqui Eu não sou muito expert Mas eu tenho certeza Que vou jogar aqui Porque eu gosto mesmo muito De este servidor De este tipo de servidor E vocês disseram ansioso Pelo Banyop Já houve bastante gente A dizer isso Portanto Banyop Está neste momento aberto Quero vos ver encher isto Para o último servidor Pessoal Temos aqui o servidor de minigames Que este servidor É 100% awesome Não liguem as cenas Estão aqui a aparecer no chat É porque ainda não está 100% configurado Como já vos disse Basicamente este servidor É simplesmente So fucking epic Vocês chegam aqui Pode-vos calhar Num minigame qualquer Neste por acaso Se calhar-vos logo Em alguns deles Vocês têm de ir lá escolhê-los Vocês por exemplo Neste aqui têm de mandar Granadas ali pelo meio E acertar na time Adversário Que vai spawnar Do outro lado Mas se estiver Completamente random Pode saltar Perdão Pode calhar Um minigame Que é de saltar A corda Pode calhar Muita cena diferente E top A meu ver Que eu gostei imenso De este servidor Não pensei Que me fosse divertir tanto Nos testes De este servidor Entre aspas Porque isto ainda não esteve Aberto Para o pessoal Entrar aí Portanto já sabem pessoal Enchem também esta situação aqui Isto tem lives e tudo Vai ser muito top Para nós jogarmos minigames juntos Sem dúvida alguma E acho que nós temos Bastante possibilidade De passar aqui Um bom tempo juntos Tipo aqui neste servidor Porque Sei lá pessoal Acho que é uma coisa Que dá mais amplitude Para as lives Jogar tipo um arenas Numa live Acho que é tipo Estão a ver Mas jogar neste servidor Tenho a certeza Que isso é fucking épico Relambra também Que estes últimos Dois servidores Tanto o de minigames Como o de Baniop Tem menos slots Têm só 24 Pois não era necessário Estar a meter tanto Para ficarem vazio Mas depois Se eles estiverem sempre cheios Aí uma pessoa Toma previdências O surf Nós achámos Na mesma 32 pessoas Porque Já estava quase cheio ontem Acredito que vai ficar Sempre Sempre cheio E é basicamente isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Espero que deixem o vosso Mega gosto Para esta novidade épica Peço desculpa também Se eu estiver a falar assim Tipo com voz de sono E etc Porque eu tenho realmente sono Mas eu queria mesmo Gravar isto hoje Porque o vídeo Tinha de sair hoje Pois Amanhã Feriado Quinta-feira Acho que é quinta-feira Se não for quinta-feira Não me matem Vamos fazer uma live fodida E à noite Também era esta parte Que eu queria deixar aqui No fim do vídeo Às 9 horas Vamos estar tanto eu No Unite Ou na Twitch Vocês têm aí na descrição Depois dos IPs dos servidores Unite no Youtube Vamos estar aqui A fazer uma live fodida Ah Outra coisa que eu posso dizer Vocês podem fazer Ponto exclamação Ultimate nos servidores E aparece no meu canal Vocês veem os vídeos E etc E Podem morrer Veem um bocadinho de vídeo Uma coisa assim De género E até podem mesmo Passear aqui pelo canal Que é uma coisa que eu acredito Que vocês não queiram fazer Aqui dentro do jogo Mas você deve saber Por último Aqui uma mega novidade Também Nós também temos agora aqui Um TeamSpeak novo Com 250 slots Portanto aparecem por aqui Tragam os vossos amigos Vocês vão se divertir Bastante Se vocês forem VIPs Vocês provavelmente Vão poder ter uma sala Permanente Para poderem estar sempre aqui No TeamSpeak E falar com os vossos amigos E é basicamente isso Pessoal Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Já sabem Deixem o vosso gosto e favorito E agora sim Até o próximo vídeo E fui